Forças de ramada revolucionária do povo O comandante é morto E se devemos fazer direttinho, ele é rápido Ou não? Bom, direto arrancar Bom, já quis dizer que não há chamadas, não há chamadas de mensagens Só para falarmos, não está junto, não está junto Já perdoem um mar que ingula 200 e tal chamadas, mais mensagens Mas cada parte tem de tudo, não está junto Só para falarmos como não está junto, a luta tem que continuar Luta que só se desejava, é assim, man Na guerra, na mato Bala está põe outro, outro está caio, outro está lanter Outro está desistindo, porque nunca há luta A minha política, que é que a política é morto Se eu mori, é que é que não sai na política Nós não estamos fazendo política, é que só se desejava Que só se desejava, não é papel Quem é que o ministro, o ministro é um bom, o rei já foi, mas eu não estou firme, eu não estou preparado, eu estou preparado para tudo, quem entra na política, eu não estou preparado para tudo, eu não tenho nada de santagem para ver como a mim, eu não estou preparado para tudo, para tudo, eu estou preparado, vou falar preso em estar direto, vou mandar só o meu presidente, se vocêtober buena, eu vou falar em direto. Eu sim, eu tenho exercício mesmo, eu tenho exercício mesmo, estas coisas eu não posso dizer, o 00 ele mulheres não precisa pensar niente com essas coisas, eu não posso dizer isso? Então diga-tudo poderoso? Tanto mentira da minha criatura, contanto mentira dos meus criató квартиival membro para o meu papado só por entrar Não é nada mais, não é nada mais. Mas o que o que não pode ser a mão? O que você nunca pode ser a mão? A mim é a mão não é nada mais. Se a mão para a mão, a mão para a mão, e a mão para a mão, ele faz isso. Não pode ser a mão para a mão. Vão fazer o seu filetro que está na direita. Vão mandar seu filetro mensagem e vai fazer o que está na direita. Vão! Vão fazer o filetro que está na direita. Não acaba de ligar os presos. Bom, agora você acha isso normal? Como que botar para o Guintes? Botar para o Guintes paga R$3.500,00. R$3.500,00. A nossa hora chega para o Meca. Hora chega para o Meca. Vou ler uma passo. Hã? Hora chega para o Meca. Você tem um avião de leva, Guintes. Mas o quê? O Guintes não tem que calar, não é? Para ficar mais boca, não é? Para ver se não pode pegar. Hã? 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 Bardário não tem, não é? Não vou contar. Vou colocar por nada. Não vou contar. Vou colocar por nada. É. É grave. É grave. É grave. É o que vou fazer com o povo. Hã? Guintes me estivar. Para o Meca. Para que se passa a porta. Vou não contar. É mentira. Vou não contar. É mentira. É mentira. É mentira. Vou não contar. É mentira. Vou levar aqui. Eu vou poder seguir. Eu vou conseguir. Eu vou poder trabalhar com a humanidade. Eu vou poder comprar com a condição de que eles vão para a Meca. Não vou contar. É mentira. Não vou poder fazer. Eu vou poder pagar. Eu vou poder levar para fazer algo. Eu vou poder levar com a meca. Eu vou poder pegar avião. Eu vou poder levar nada. Só mentira. Eu vou cobrar aqui. Eu vou dar 3.5 milhões. Agora chega para a Meca. Vou dar para buscar. Para buscar a família. Para buscar suas famílias. Eu vou conseguir fazer a família no aeroporto. quem manda a boca contar de Guindes para ficar na casa? quem manda a boca contar de Guindes para ficar na casa? a voz de voz de Borgonha de voz de Borgonha a mim falou a voz sórdia com pistola e disse pam! morreu no papel de Guinevisão mas enquanto eu meti pistola ele o mata tudo que é que tem de Guinevisão no papel qualquer louro e qualquer momento o papo reto nunca tem nem de Guinevisão como que eu não vou pegar a Guindes? garante vai até como a papai lá você me pôr por ele é belíssimo você me... só... mas que eu vou contar mentira para ela à voz própria vou falar não para virar o coronavírus como uma daquelas que podem entrar na meca para virar o coronavírus ei! vou pensar... a boca não tem de nada a voz de bandidos a voz de santos a voz de galinhas a voz de purcos acabou a liga, acabou a liga, acabou a liga acabou a liga ali isso vem direto isso vem direto a menina... não fala... a menina já não entra na linha filho entre de Loli e Pineto e Sumun e fala... para Loli para mim então você tem trabalhos que está fazendo não está admirando você tem trabalhos isso não decide da minha vida não decide da minha coisas para entrar nessa a menina não sabe que risco é essa não sabe que gravidade é essa não sabe que é que eu não faço não sabe tudo que eu não faço então a menina que entra na minha caminho na minha caminho ninguém está por trás da minha caminho e nenhum santa gente de nenhum mundo que está trazendo na minha caminho a menina é assim a menina é assim Então você mora, meu papai lutou na mata 11 anos e não morreu, meu papai 11 anos e lutou na mata 11 anos e não morreu, se o meu colega está morreu, ela vai em terra e continua morrendo a guerra, meu guerreiro, a nossa que perdeu esse coração, você não morreu, você não morreu, você não morreu, mas é isso, um pego que não morreu, que salta por ela, não mora em pior, errada de maluga, polão de pateta, polão de pateta, como falou, eu estou a ver com a cabeça da fronteira, eu vou sinceramente, eu vou estar na condição, vou conseguir ter aviões, vou pagar por lugar, não vou contar mentiras, mas vou pegar um papel de terra, a minha conversa é verdade, Acabou a ligar, tenho paciência, vou parar a ligar, vou sair direto, vou na liga mesmo. Não vou me preocupar, não vou me tornar a chamada, não vou me tornar a chamada, não vou me tornar a chamada. A mim é tranquilo, a mim é militar, os nossos soldados não estão preparados para tudo. A mim é fulso, a mim está preparado para tudo da vida, tudo, tudo está preparado. Acabou a pensar como assumiu a palavra, a mim está preparado, a mim está preparado para tudo. Está preparado até para morrer, está preparado. Mas, santagem, zero na minha cabeça. A mim, o que é que não há papel? Está cantando e está morto. Vamos passar por parar homens garandos e muçulmanos. Não é vim para vós, acabou pensando em tomar vós. Vamos tomar vós também para vós. É o mesmo político que são homens garandos e muçulmanos. Quando eles chegam lá, eles começam a contar uma mentira, que são homens garandos e muçulmanos, que são homens garandos e muçulmanos, que são homens garandos e muçulmanos. Vamos abrir as homens garandos e muçulmanos, aí os apoiamos aí no seu templo, vamos 이�istarts morando no seu templo, não são homens, não têm falta de vós, mas são homens garandos. Nós não conhecemos a má, não têm falta de vós mentira. Uma de vocês pessoas Gundam saberá, não têm tem. Uma de vocês vão ter vós, Se você tomar um brote e tomar um brote para ir à casa Se você quiser, 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 se você quiser Você vai comer, você vai partir de sopa, você vai falar, você é fatia Essa fatia é que você vai brincar com ele, ele é da praga Que fatia é que você gosta de brincar com fatia, ele é que você vai luchar Como é da meca, você vai meca, você vai virar, você vai sentir Se você brinca nem bom dinheiro, você vai ter 30 milhões de italia, você vai tornar você Não conta a você terrorista catarado de terra Bandido catarado de terra Diabo catarado de terra Satanás catarado de terra Como agora vai tomar um bandido Que não é o gome ainda bian falando com o terrorista Não é o que eu falo, é E quando eu falo, uma pessoa só com o terrorista, é não buscar E quando Volante ali tudo, hankalahira oura, hankalahira oura Ouça, o que eu falo O que eu falo, mas o uran Meles que aquilo aquilo está focado, isso é dia da raça E como é que eu falo, dia de raça, ele o que vai torna Quebrau meus garantes de mão Lola o doutor lembrou de você Mas você vai vir como a Si, Domingo Si Nunes Pereira Gula M screech E식 Mandado de domingo tem que botar leba no dinheiro na mão, para bobar é meca aquele, mandato de domingo, quem fala você como, e que eu vou ser muçulmano, nesse mandato, muçulmano tem que botar leba no dinheiro, vou sobre aquele, tudo, não para liga, vou ter paciência, não para liga, vou ter paciência, não me torna bom chamado, e se você está preocupado, a mim blindado, não seja preparado para tudo, se você está preocupado, vou ficar tranquilo, a lei militar é assim, a lei militar botou meu companheiro muro, pulou em terra e continua a guerreria massa, esse é assim, esse fila de tropa, se você está ligado, se você está ligado, a mim não tem papel de política, se você está ligado na boca, então minha boca está ligada, se você está ligado na boca, não tem que calar a boca, então mesmo o cano cala, não vai ter papel de política, se você está ligado na boca, clara o kung放to, se você está ligado meu molepox, se você está ligado, você está ligado pela sociedade, Eu vou te chamar aquela direita, se você está ligado na boca, ei, não dá um direita, não conta outra verdade, essa verdade que eu não conto, nem mentira que tem se o domingo quando eu mandava, ele não contava assim, esse casal parecia ligado por uma gar Brain aí, esse caduto de organizersão, Mas como é que você vai tomar ladrões? Ladrões só, vomitando o governo, bandidos, só furtadores. Cada que não toma para ir, cada que não toma para ir. Não é uma furta só. Você acha que esses têm interesse de levar os musulmanos mesmo? Você acha que esses têm interesse de levar os musulmanos mesmo? Esses próprios. Que dinheiro? Esses estão tomando em propriedade. Você vai pedir essa furta. Que dinheiro? Você vai pedir lá na Arábia Saudita. Aquilo que você toma, vai viajar, vai viajar, vai viajar para ali, para ver quem tem o Espírito. Porque quem toca, tem o mar que canta o Miguel. Porque quem tem, ele diz. Nuno não vê em ele só está cinta, e como eu li ele só, como aqui, assim que está cinta, já não me metem. Assim que Nuno está cinta, a Maria cai lá, e não começou por... Feu soma em torre e plano. Como esses são por um computador. Esses são por um computador. Não para para atingar nenhum outro, pá. Musulmanos, vou abrir o olho na cabeça. Eva Guintes, tudo que está falando você, eles são musulmanos. Eles são cáfilos. Esses são seitanos. Esses são civilistas. Esses são um diabo. Para ver se esses são diabos. Esses que estão no aeroporto, eu vou chegar no aeroporto. É que eu vou falar você agora para o cara, vai. Esses para você olhar para os musulmanos, eu vou abrir o olho na cabeça. Eu vou parar de matar. Vai comer dinheiro neguinho de susto. Dinheiro desses sustos. Esses que interessam. Esses que comportam. Esses são os purcos. Esses tudo como é que estão juntando esse governo assim como fala você. PURCOS. 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 яж Majorismo. PURCOS. 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 CINEM honey, 背afologia, Não tem que melhor fazer isso, não tem que melhor fazer isso, não tem que mentir a quinta conta. E não tem que ter turismo afro... Ahhhh! Vou pegar a minha boca e a minha prova. Quando eu come so se vi andava, quando eu come so, não ficava lá, 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 não ficava lá. Hãm! Só se conta a minha Church of Eduardo. Nós não ficamos lá. é isso. Não é isso mesmo. A história de Guiné é que todo o mundo morreu. Só se encontra-me com os movimentos pelos Jumons Patriotas. Essa é a vida não dá. Não é que todo o país morreu. Ninguém jogou do crime. Ninguém jogou do trabalho. P Toby de Guine. Àquele jornal, quem não entra no movimento dos Jumons Patriotas, Então conta com ela, não é nova vida, não tem que estar preparado, ela não está preparada para tudo, tudo não está preparado para ela. E agora, esses assassinos, essas coisas são baratas para mim. Amigo, não. Toda hora que eu quero dizer que não tenho nenhum papel, não tenho nenhum papel. Isso é uma maneira que não tenho nenhum papel de bandidos, como é que vão dizer homens grandes muçulmanos, quem tem que ser de Gabo, quem tem que ser de Báfata, quem tem que ser de Pichi, quem tem que ser de Unde. Como para mim embarcar, ela vai falar que elas como avião que tem para ir para a Meca. Ela vai inventar uma bruta de mentira, ela está falando como não, como para virar coronavírus. Mentira, bom. Homens grandes de Gabo, homens grandes de muçulmanos de Bissau, mentira que é contra você. Esses que estão preparados para nada, esses que estão contando mentira, esses montros, esses que estão me mandando, esses Sanchos, esses porcos, esses cocôs, esses pangas-barigas. Amém mais, meu papi? Amém mais. Amém mais, por favor, meu papi. Não, papi, amém mais. Não, papi, quem tem que me entender direito na direção. Diga essa vida, eu não estou defendendo ninguém. Eu não estou defendendo o partido da minha papi, eu não estou defendendo o meu papi de mim. Eu não estou defendendo o direito de defender o meu papi. O meu papi é 11 anos na mato, com branco, e com medo de nenhum branco. O meu papi é 11 anos. O meu papi está aqui bem de beijo na área. Caraca, quero dizer. Alguém está aqui velho. Iis, vou abrir os seus filhos de muita gente. Não tenho nem dinheiro para mim. A minha espelha não vai ligar. 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 Eu vou ligar a minha espelha. Vou me ligar errado. Alguém muito errado! aquele homem que se vê dentro não é sentido o que é que não faz o que é que é capaz já aquele homem que se vê o que é que te se vê em papel político qualquer hora que entende de papel se você não tem papel política você vê como é não tem nada de papel mas enquanto entende tudo o que é que não passa na direção não é papel não é papel de direção não é papel os bandidos não é golpe o nome que eu vou contar para falar nada chamar você ele todo o dia ah então você afinal você vai ter medo de mim a minha conversa está chegando a você até não é a minha conversa está chegando a você está bem muito duro em vez eu vou aproveitar a minha conversa de mim para aproveitar o que eu vou aproveitar vou aproveitar vou aproveitar vou estar na patetice então vou continuar na patetice não vai vou não até vai que vou estar na patetice mas crítica eu vou aproveitar o Bildulho filho se você vai fazer para que ele tenha que trabalhar com ele. Para ver os saltantes e golpistas. Para tomar arma. Salta caos. Salta caos, filho do que ele. Tu não é de nada. Não é de nada. Algum dia com o próprio brilhante está ganhando verde. Hein? Se tu não sabe o que ele tem filhos do que ele diz que ele me empanja você. Não dá para pegar. Não dá para pegar. E tem filhos do que ele diz que é lixo. Porcarias. Estão falando de políticos. Que gravata. Sustos. Sustos. Gentilhos. Patetas alegres. Vou conseguir o que é que tem. Tenta, tenta, tenta a cama. Não vai só. Diante aqui o caminho. Homens galãs e muçulmanos. Não repito quando estava a bolsa. Estava bem direito e mapa a bolsa. A bolsa de homens galãs e muçulmanos. É direito e mapa a bolsa. Estava bem direito e mapa a bolsa. Não espera que qualquer homem galãs e muçulmano, mas para a bolsa, ele vai tomar uma suma para um homem gome na bianca. Que nunca vai fazer nada. Entra na igreja. Como para botar para a bolsa e ler fatia para ela. Fatia para um homem na bianca dentro da igreja. Que ele não sabe o que tem. Estava bem. Tu de vós vai meca. Tu de vós tudo. Os bolinheiros. Vou brincar. Vou cá não tornar o bolinheiros. Bolinheiros. O que é isso? Vou brincar. Ele não tomar. Ele não amar mais. Esses coitados. Esses que não fazem nada. Esses que estão por parado. Toma marra. Mas fora. É que tem criminosos esses. Esses mesmo criminosos. Vou falar. Não vou falar. É que tem criminosos. O que é por tomar alguém. Tris milhão e quinhentos. Marque. Canta o cabeça. A voz para vai meca. Vou falar com o avião que tem. Parra. Papel. É grave. Tudo terra está na meca. Tudo terra. O único que vai. Meta os musulmanos. Rec. 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 É isso. Amanhã amanhã. O ramas que é velha. O papel me engana. Vos que aqui voto. Matamos vaca. Matamos. Como que. Devos. Vou matar fora massa. Não. Não voto. Não voto. Não voto. Não voto. Parente a osso. Parente má. Parente má porcaria. Que tem. E parentes. E parentes. É preciso de parentidade. Parentidade. Essa tem que acabar na direção. Essa tem que acabar. Enquanto essa acabar. Papel não chegou para frente. E lá. Bom. Esse é o comandante morre. Não acaba direto. E o meu primo. Agora eu estou comandando direto ali. Não. Não. Mas. Seja firme. E seja tranquilo. Para falar com os nossos alunos. Está bem? Seja boa mensagem. Seja tranquilo. Seja super tranquilo. Só por conta de vocês. Na luta ali. Seja na luta. Tem fim. Tem dia que cai. Mas. Enquanto nunca morre. Ou. Enquanto nunca aqui. Capulicai na luta. Nunca. Já. Olha. Na Ucrânia. Está fugindo outros. Outros estão morrendo. Outros estão lá. Outros estão lá. Outros estão lá. Outros estão lá. Esse é um guerreiro que nós temos. Agora. Capulicai. Nunca. É um chefe. De chefe. De chefe. É um chefe. De chefe. De chefe. De chefe. Mas. Líneas redes sociais. Nunca. Unasofte. E o mas. leaf. Comعدão que a gente acha na luta onde. Maude. Banda, bando wages. Vamo na tua baita. Vamo na tua baita. Vamo na tua baita. Vamo na tua beta. Têvam. 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 Têvam tranquilo. Tranquilamente. O que vocês virem? Nada que eu vou acalantar. Foi o comandante em ordem. Chefe de chefe de chefe de chefes. Enquanto vou na nerva, vou ter que bater na nerva. Enquanto vou pensar que vou acalantar, nunca está acalantado. Enquanto vou entender que vou estar santejado, nunca está santejado. Nunca. Homem que homem, nunca consegue estar santejado. Então fala tu homem. Nesse homem comandante, não estou mandando alguém santejado para dar dinheiro. Não se faça a culpa. Se fala com a porta... Se fala tem a boca. Mais... Nesse homem comandante. A我是 luta, n'assem nada... Nesse homem comandante. Nesse homem é a culpa de ninguém. Nesse homem é culpable alemão. Nesse homem é culpable de nada. Nada... Nesse homem... Nesse homem comandante a culpa. A maioria dos males que estão covando nas redes sociais não estão tornando a gente que está covando o garante de partido, não estão tornando você. Tudo que continua mais, tudo que cova mais um garante de partido, não é bom. Acabou de pensar em cabadeiro. Mal que acaba? Não. Mal na cabadeira que vou ter educação. É mais fácil. De mim é fácil. Que cova garante de partido, que cova no guindes, que cova no garantes, que cova no só nem, vou dizer senão não cova mais. E? Se eu não falo de cova no mal, acabou de cova nem garante de partidos, vou parar só cova no garantes de partido do PGC, vou dizer senão não cova mais. Ou a vós governante, vou me trabalhar só, vou trabalhar só o direito, vou dizer senão não cova mais. Se eu não trabalhar, vou trabalhar com o garante de partidos, vou trabalhar com o garante de partidos. Ou não? Se eu trabalhar com o garante de partidos, não vou falar com o garante de partidos. Não vou falar. Vou dar salário, meninos que vão na escola, gente morrendo no hospital, cada dia, greve, trato, muito. Vou falar uma boa coisa criticada. Que é só que tem que ser uma lei de xaria. Uma pessoa é filho de o carrer, uma pessoa é filho de o carrer. Não vou ter filho de carrer. Se matar também, não vou ter que matar. Se matar também, não vou ter que matar. Vamos matar, gente. Comandante agora, sempre está tranquilo. Amém? Aqui está na liga. Manga de mensagem para poder responder. Manga de coisas para ver. Tio demais. Só para falar vós com a mão. Força e coragem. E meus colegas combatentes de luta. Nós estamos juntos. Fremesa. Nós estamos sempre mesmo na luta. Nós não continuamos na luta até o fim. Nós falamos o meu presidente. do filetro de luta europeia. E para quem se preocupa? Porque o nosso capitão. A nossa luta. Essa é a vida. Essa é a vida. E nada que pode desistir. Não. O problema que não tem. E para cumprir isso. É isso que não vai querer ter fim. Lhe coragem. Lhe desistir. Lhe ninguém que pode desistir. Esse é o sinal. Para mostrar a todos os colegas. Como a gente não pode desistir. Não. A nós também. Não é livre. Se é até o nosso entejeado. A nós também. Não tem que estar preparado. E que tem. Nem manga de outras coisas. Amém. Está muito tranquilo. Amém. A minha filosofia está mesmo tranquilo. Amém. Fremesa. Mantenha a panha presa. E feliz. Nosso junto. Coragem. Nunca. Nunca. Acerta a santagem. E nunca. Acertar. Minha luta. Não continua. E. Então fala tudo. Quem diz obrigado. Quina ligar. Mensagens. Direitos. Nosso junto. E luta. E luta. Não tem que continuar. Para que tem. Se é que para. Não é que não para. Enquanto é que para. O dia que não para só. Que ele ainda está fazendo o que acontece. O dia que não para só. Ele ainda está fazendo o que acontece. Então nunca tem que ser. Eles. Nunca tem que ser. Eles. Não tem. Nunca tem que ser. Esquerda. Não tem que ser. Não. Não tem que ser. 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 donaresta. Supo. Um Crawl. Ninguém que worships mais. Realmente. Lenas cita. Essa cita. É uma dada. Não tem que ser. Obrigado.